E aí pessoal, tudo bem? Programa que eu sou Fernando Vazeiro e este é o RetroGames BR 3.0 No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso torneio mundial de cartas do Yu-Gi-Oh! Mas já antes do vídeo todo, já peço para você deixar o likezinho e se inscrever no canal Muito importante dar aquele reforço para a gente conseguir seguir crescendo Seguir nossa jornadinha gamer, retro, muito top no YouTube No vídeo passado vencemos o Bakura Dessa vez, se eu não me engano, vamos enfrentar o Pegasus O Pegasus é um problema porque se eu pegar ele num dia ruim Ele tem simplesmente um Meteorobi Dragon Que tem 3.500 de ataque e nada que eu tenha vença ele Tem que torcer para eu também dar duas sortes Primeiro, não pegar ele num dia ruim Segundo, para o meu Dragão Planta Choque Meu Dragão Choque Está na mão assim que eu puder Porque é a minha única chance de vitória Eu não tenho terreno que vença Eu não tenho equipamento para o meu Dragão Eu só tenho o Hijack para eliminar a primeira ameaça que aparecer Que já veio na minha mão, pelo menos isso O Hijack já veio, só que não tem nada, nada, nada Consegue ver 3 cartas de zumbi ao mesmo tempo Porque não posso nem fundir com nada Então, vamos descartar Com certeza o que ele me mandar vai me matar Mas eu vou deixar em modo de defesa Para não ter ruim Tomara que ele lance uma carta fraca Se ele começar com uma carta foderosa, estou ralado Beleza Bicuribox Bicuribox Aqueles bichinhos, sabe o que tu acha? Então Eu consigo vencer ele Por quê? Porque eu tenho minha galinha de fogo garantida na mão Mas se eu deixar na mão Vamos supor, eu deixo junto É capaz dele lançar alguma Hijack da vida também e me eliminar Então Eu vou arriscar Vou deixar minha galinha armada E vou esperar mais uma rodada Pode ser uma jogada errada Ele pode me eliminar agora Mas eu tenho que tentar Beleza Beleza Beleza, se entregou Agora eu tenho que torcer Planta pedra Pedra Espada Eu vou apelar Vou garantir Porque se na segunda rodada não veio o Metal Baby Dragon Não vai vir mais Então eu vou tocar a ficha com esse aqui Porque se é capaz de eu matar um daqueles e nada dá certo Ele já eliminou meus dois bichos de uma vez só Então Vamos com calma Hijack já foi Minhas cartadas Já, a bem dizer Já estou quase sem cartas Então eu vou fazer uma espada Zumbi Planta Que deve dar Espero que dê aquele meu Pupkin Não sei das quantas Isso Pupkin The King of Ghosts Ele é Saturno, se eu não me engano Eu vou botar esse aqui Para garantir Beleza Fiquei com medo de perder Por quê? Porque aquele bicho ali podia ter vantagem sobre o meu e eu perder Mas Se tudo é certo Mais uma rodada já era O Pegasus é complicado Eu estou dando sorte Muita sorte mesmo De conseguir me adiantar Não veio nada De nada na minha mão O que eu vou fazer? Eu vou botar essa O Muka Muka Virado para cima Em modo de defesa Vou atacar com a minha galinha Tem a vantagem da estrelinha E vou atacar com o Pupkin The King of Ghosts Beleza Agora eu vou ver Ou ele mata meu Muka Muka E eu desconto a vida dele Ou na próxima eu mato ele igual Beleza Matou meu Muka Muka Com o Rude Kaiser Agora eu elimino ele E não preciso mais fazer fusões Beleza Vamos botar a galinha Nosso Crimson Some Bird E vamos finalizar com o Pupkin The King of Ghosts Beleza Pegasus Dessa vez não deu muito trabalho Muitas vezes que eu lutei com ele Perdi feio Tomara que ele dê alguma carta boa Urra Não É porcaria Bom Pelo menos foi vencido Vamos capturar agora A relíquia milenar dele Que é o Olho Milenar Que está atrás do cabelão De D.Va Do Pegasus Arrancamos o olho dele Coitado dele Vamos Como de costume Dar uma olhadinha na carta Que a gente ganhou Só por desencargo de consciência Não 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 é tão ruim Não É ruim sim Porque essa Beast Warrior Que é o tipo da carta Ela não funde com nada Ela é resultado de fusão Mas nada funde com ela Então pessoal Essa aqui vai ser A nossa gameplay de hoje Encerramos por aqui Vencemos o Pegasus Agora vai começar a engrossar o caldo Porque já estamos nas finais Deixa aquele likezinho É muito importante Para reforçar o canal Se inscreve Vamos dar aquela força Compartilhe se você gostou Se tem sugestão Manda nos comentários Muito obrigado Para você que assistiu até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau